Vamos cantar com Adria Ferraz aqui em nosso programa Inevitavelmente eu penso em você Não sai da minha cabeça o que posso fazer Esse sorriso seu, o beijo que me deu A gente combinou e a química bateu Me lembro a primeira vez que eu te vi O meu coração disparou, pensei que ia sair Mas era um sinal, foi sobrenatural O destino formou mais um belo casal Nós que éramos dois, hoje somos só um Sozinho não chegamos a lugar algum Tanto te procurei, nunca te encontrei Você apareceu e eu me apaixonei Nós que éramos dois, hoje somos só um Sozinho não chegamos a lugar algum Tanto te procurei, nunca te encontrei Você apareceu e eu me apaixonei Inevitavelmente eu penso em você Não sai da minha cabeça o que posso fazer Esse sorriso seu, o beijo que me deu A gente combinou e a química bateu Me lembro a primeira vez que eu te vi O meu coração disparou, pensei que ia sair Mas era um sinal, foi sobrenatural O destino formou mais um belo casal Nós que éramos dois, hoje somos só um Sozinho não chegamos a lugar algum Tanto te procurei, nunca te encontrei Você apareceu e eu me apaixonei Nós que éramos dois, hoje somos só um Sozinho não chegamos a lugar algum Tanto te procurei, nunca te encontrei Você apareceu e eu me apaixonei Você apareceu e eu me apaixonei Adria Ferraz! Obrigado Adria, mais uma vez Adria Ferraz!